Como um plantel tão promissor, demorou tanto pra voar em campo e dar um show Bruno Henrique arrasca Gabigol e outros craques caminhando em marcha de vovô E aí chegou Jesus o Salvador, tirou o Flamengo do pecado e o purificou O Mister com sua mão, coro o Mengão, que rico é o boladão, toma a seleção Mas ser um treinador não é mamão Com açúcar, em qualquer time a tarefa é cabeluda De que jeito escalar o time pra brilhar Como botar os craques tudo pra roubar as águas como catapulta Para dirigir um clube precisa de QI Pra repatriar o craque nível A, fazer voar aquele superstar Tem que conhecer, tem que manjar dos Paranauê Pra tirar onda na contratação, botar o time em modo apelação Já pensou isso na sua vida? Dá um rei lá na Master League Tem que ser mais que jogador pra virar ultra treinador Vê se aprende aí meu Pogba, na Master League aqui no PES é bom ser um Jedi Não é só apertar o X ou A, tem que vender, tem que comprar, tem que negociar Plantar um esquema de tirar o ar e encontrar a peça chave pro trem funcionar Uma revelação ou um fracão, pra ser o campeão do Brasileirão Qual que seria a sua contratação por retar? Já imaginou levar o Neymar pra ponte preta? Ou contratar o ET pelo CRP Ou o Cristiano ser banquinho para rasgar retar? Para dirigir um clube precisa adquirir Pra repatriar o crack em nível A Fazer voar aquele superstar Tem que conhecer, tem que manjar dos Paranauê Pra tirar onda na contratação, botar o time em modo apelação Fala meus futsauros É só no eFootball PES 2020 que você pode jogar com o Flamengo Que conta até com as faces dos craques escaneadas em 3D Pois é, e as séries A e B do Brasileirão também são licenciadas e exclusivas do PES Além de 9 estádios brasileiros, incluindo o Maracanã, meu amigo Então faz o seguinte Corre e clica no link que tá aqui na descrição Pra garantir o seu e ser o Mister na Liga Master do PES 2020 Com novas animações pra você se sentir um verdadeiro técnico E comandar o seu time dentro e fora de campo Valeu!